É rapaz, Deus proporciona a gente umas coisas que eu vou falar com você que o dinheiro não paga não, vô isso aqui ó, andar nas lebres hoje é dia de andar uns 45, 50, 60 quilômetros nas lebres hoje companheiro ali agora virou muladeiro, largou o cavalo tá aí Paulinho, breve vai virar muladeiro também por enquanto ele é cavaleiro né Paulinho por enquanto é cavaleiro, ele é muladeiro já já aí ó pelo dia também é, pelo dia é vira-foia né o dia que ele tá de cavalo é cavaleiro o dia que ele não tá, ele é muladeiro mas ele é apaixonado é no muar mesmo e aí ó isso aí é onde é que a gente anda pra cá, volta do bretão capim rasteiro é isso aí que a gente vai curtindo a paisagem dando as voltas com os companheiros os companheiros vai indo aí na frente hoje eu vou montar na Cuiabana do Paraíso o nome da Lebre aqui hoje o nome do nosso amigo Guilherme Guilherme Veterinário e aí nós vamos torando aí ó ô Guilhermão, tá faltando você com nós aqui viu patrão tô te aguardando você fazer essas voltas aqui com nós rapaz nós já tem três sinal de semana que nós estamos vindo seguido e você nada pode aparecer aí viu obrigado Deus por tudo gratidão é a palavra do dia gratidão a Deus fé em Nossa Senhora Aparecida e gratidão a Deus vamos tocando aí na toada aí hoje e aí e aí e aí